Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é um vídeo produzido pela matéria de história medieval funcionada pela professora Aline Tias da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje eu e as minhas colegas vamos fazer um vídeo sobre mulheres medievais. O que se fala sobre uma mulher ser morta e queimada? Vem provavelmente no seu imaginário uma cena tipo essa. Como eu acho que é, não é uma espécie. Com a evidência de que o acusado foi um Galis Duncan e um Claire Fraser de arte. De falar que isso acontece infelizmente até os dias de hoje, uma mulher trans brasileira chamada Roberta da Silva foi morta no ano passado por um adolescente que apriou fogo nela. Por que ela usou fogo? Um insight muito bom na professora em uma das aulas foi de que o fogo é usado como algo para purificar, algo que não seria bom e também na tentativa de apagar algo. A inteligência, o ativismo, a força e o poder das mulheres sempre foi visto como uma ameaça ao sistema patriarcal. Continua assistindo esse vídeo para aprender mais das mulheres medievais. Oi! O meu nome é Isa Dó Rá. Tudo bem? Na realidade, a Idade Medieval não matou as mulheres se usasse como a gente pensa. Isso aconteceu geralmente na Modernidade. Tem registros que em 1580 e 1630 estão a maior parte dos julgamentos de bruxa, Modernidade. E se mostra uma consequência direta do capitalismo. Pode parecer que eu só estou falando mal do capitalismo, mas a autora Silva Frederick mostra uma relação direta entre o cercamento e os julgamentos. O que foi o cercamento? Foi um movimento muito forte no século XVI, em que os ricos europeus cercavam as terras de uso comum. Essas terras de uso comum eram importantes para as mulheres, não só para a sobrevivência e para a agricultura comercial, como era para os homens também, mas para as mulheres tinham um papel de socialização muito importante. Então era de se esperar que muitas revoluções acontecessem, principalmente lideradas e dominadas por mulheres. Bom, mas de maneira mais prática, Allan McFarlane explica um pouco mais essa relação, de quanto mais o cercamento foi rígido, mais a caça bruxa também foi rígida. Isso aconteceu em vilas como Essex, La Cancière e Fence. Mas o contrário também é verdade. Nas ilhas britânicas, em que o cercamento foi muito leve, a caça bruxa também foi muito leve. Claro, nenhum registro oficial vai estar demonstrando isso, então totalmente teoria circunstancial. Mas já dá para perceber um pouco da manipulação moderna. Oi, eu sou a Caroline. Mas se as nossas concepções da Era Medieval vêm, na verdade, da Idade Moderna, como realmente era na Idade Média? A grande maioria das pessoas na Idade Média trabalhava a terra e as mulheres eram tão ativas quanto os homens nas atividades agrícolas. As mulheres podiam sim ser educadas, principalmente as mulheres nobres e as freiras, já que elas tinham mais acesso aos livros. As mulheres também eram treinadas em habilidades domésticas, como costurar e cozinhar. Algumas universidades, como a de Salerno, aceitavam mulheres como alunas e professoras. Mas a educação, tanto para as mulheres quanto para os homens, tendia a ser limitada às classes mais altas e ao clerno. As mulheres eram responsáveis por ensinar as crianças a lerem, e muitas vezes cuidavam da casa, do trabalho e dos bens da família, enquanto os homens estavam lutando em guerras. Em alguns momentos do medievo, pensa-se que haviam mais mulheres alfabetizadas do que homens. Alguns exemplos de mulheres medievais importantes são a Cristina de Pizano, que era uma poetisa e filósofa conhecida por criticar a misoginia no meio literário da época, a Leonor da Aquitânia, que era uma rainha da França e da Inglaterra por casamento e duquesa da Aquitânia e condessa de Poitiers por direito próprio, a Roswitha de Guntherzheim, que era uma abadeça e escritora e é a primeira poetisa de origem germânica da Idade Média, a Joana d'Arc, que era uma líder militar e foi canalizada santa na Igreja Católica e é considerada heroína da França pelos seus feitos na Guerra dos Cem Anos, a Olga de Kiev, que era a Grã-Princesa de Kiev e foi canalizada santa na Igreja Ortodoxa, e a Teodora, que era a Imperatriz Bizantina e provavelmente foi a mulher mais poderosa e influente da história do Império Bizantino. Oi, tudo bem? Meu nome é Ana. A extensa historiografia tradicional que exclui, silencia e marginaliza as mulheres expõe uma história limitante, em que as mulheres fazem parte de maneira paralela, submetidas aos homens e propõem caracteristicamente uma quantidade limitada de produções históricas de autoria feminina. Fato curioso, mas não surpreendente, principalmente quando nos atentamos ao reconhecimento existente e ao mérito dado às autoridades femininas na época. Trótula de Rudiero, também conhecida como Trótula de Salerno, por exemplo, era médica mulher e produziu diversos textos médicos medievais que revelavam conhecimento sobre o corpo, saúde e sexualidade feminina. Foi referência de sua área e reconhecida enquanto viva. No entanto, na modernidade, diversos questionamentos sobre a autoria desses escritos vieram à tona, com a negação de terem sido produzidos por uma mulher medieval. Assim pode se entender o caso de Trótula como um exemplo violento do silenciamento dessas questões importantes e interessantes figuras históricas, e o que Trótula foi negada e renegada na modernidade, de maneira que foi excluída de si mesma e para fazer sentido nessa historiografia, foi entendida e vista como homem.